Vários policiais do Bob passaram aqui pelo programa e demonstraram com um certo carinho, respeito, admiração, através de brincadeiras, as personalidades das pessoas são diferentes. Então, as pessoas ficam nervosas, às vezes elas riem muito, às vezes elas ficam mais caladas, você tem que estimular para que elas falem mais. E, assim, ficou muito conhecido aqui, eu falei, já tinha falado com eles, eles vão entrar com as perguntas aqui para o senhor, mas eu já tinha conversado com eles anteriormente. E eles faziam umas brincadeiras de imitação com o senhor, da fala do senhor, da cobrança do senhor. Meu irmão, considere-se todo mundo preso, cara. Aí eles falam, pô, Jeve, não vai fazer isso. Eu falei, pô, vou botar lá para o coronel ver. E até o carinho e a admiração com o que eles falavam do senhor, sem saber se o senhor veio aqui. Porque esses cortes que eu vou jogar aqui na tela são cortes de seis, sete meses atrás. Então, eles não imaginavam que o senhor vinha aqui. Vou pedir aí para o Bruninho botar aí o primeiro corte aí, e depois eles vão entrar com a fala de hoje que eles fizeram para o senhor. Sim, mas quando você fala de... Dá uma segurada aí, Bruninho. Quando você fala de comandar e liderar, você quer que eu fale a respeito? Eu queria que o senhor... Em que momento? Agora ou depois? Então, depois do senhor assistir o vídeo, para justamente o vídeo ele vai elucidar o senhor do que eu estou falando. Pode jogar aí, Bruninho. É complicado, né? A gente ama ele. Aí, pô, a gente tudo um grupo no bote, o que a gente queria fazer em educação física? Jogar bola. Jogar bola lá na terra. E o campão que tinha lá na terra. Aí... E o Coréu Príncipe... É... Veja bem... Ninguém vai jogar bola, não. É... Aí chamava... Tenente! Tenente! Prepara a equipe! Coloque no ônibus! E hoje nós vamos correr... Lá na... Na lagoa. Aí, pô, todo mundo no ônibus com o Coréu Príncipe indo para a lagoa, né, cara? Aí, pô, o Coréu dentro do ônibus, né? Ia todo mundo caladinho, cochichando baixinho e tal coisa, né? Ele ficava olhando para frente, olhava para trás com aquela... Com aquela cara dele, né? Cara de mal do cacete. Aí todo mundo ficava olhando para ele assim. Aí, então tá, chegamos na lagoa. Aí ele... Pode descer todo mundo! Pode descer! Desce, desce, desce! Coloque em forma! Aí botava toda a equipe em forma, né? Aí ele falava... Veja bem! Vamos dar uma volta na lagoa... E quem chegar depois de mim... Está preso! Simples assim! Caraca, o Coréu corria pra caralho! O nego noviu, olhava para ele já velho e falava... Ih, meu irmão, vai ser mole! Ele prepara o físico do cacete, cara. Até que eu, que era novo... Aí, pô, ele começava, né? A gente, pô... A gente tem que... Tudo é você traçar... Tem que traçar um plano, né? Vai despirocar na frente dele, não, cara. Aí todo mundo tentando manter o ritmo ali junto com ele, né? Aí, pô, o Coréu... Ele começava a acelerar mais ainda, cara. E, pô, tinha uns gordinhos, né? Aí ele já começava a ficar para trás. Então, meu irmão, começava a se destacar do grupo. E ele ia, cara. Aí a gente se preparava, ó. Quando chegar mais ou menos um pouco depois da metade da lagoa... A gente acelera e passa o Coronel. Mas só que nisso... O Coronel já estava lá na frente, cara. Meu irmão, daqui a pouco vinha aquela manada, correndo igual um maluco... Para passar o Coronel. Aí, pô, a gente correndo, correndo... Aí o Coronel via que a gente estava chegando e acelerava mais ainda, cara. A gente, caralho, que f... Caralho, meu irmão! Aí, mas ele... Fazia também, ele ajudava a gente. A gente deu uma desacelerada. E ia todo mundo passando por ele com a língua para fora. Aí chegava lá, né? Todo mundo com a mão no joelho assim. Aí ia chegando depois. O pessoal que chegou depois dele, né? Ele... É, veja bem. Pode reunir todo mundo aí. É, quem chegou depois fica para cá. Quem chegou antes de mim fica para cá. Vocês ainda querem jogar futebol? Aí todo mundo coligou para fora. Não, senhor. Então tá. E o pessoal aí que chegou depois, considere-se preso. Aí todo mundo no ônibus... Murchinho, né? Volta para o Bop, né? Aí ele... Vou fazer melhor então. Para não prender vocês, o ônibus acabou de quebrar. Pode todo mundo subir até o Bop correndo. Caraca, maior sacanagem, cara. Aí desembacava todo mundo lá embaixo no Parque Guilho e subia até o Bop correndo na Alameda, cara. Porra, coronel. Aí o pessoal... Vou dar um spoiler aqui para o coronel, né? O pessoal ia xingando o senhor pra caralho, coronel. Eu não xingava, não. Eu ia de boa. Pô, mas é o cara que a gente amava pra caralho. Todo mundo fala dele, porra, que tem ele como... Ele é pica, ele é o cara. O principal comandante ali da unidade. Ele foi... Ele foi o melhor comandante que eu tive ali. O nego fala que ele falava, as paradas ele bancava o que ele falava, irmão. Pode... Bancava tudo. Pode fazer o que eu tô falando. E se desse ruim lá, meu irmão, é comigo. É com ele mesmo. É isso aí, Rafael. Ele fez uma referência, claro, que tem um floreio em alguns momentos. Mas eu dei sorte na minha vida e eu comecei, vamos imaginar, rastejando. Num determinado momento eu estava engatinhando e numa outra fase já estava andando e posteriormente correndo. Eu consegui, porque eu me preparei, eu consegui embarcar conhecimento técnico que poucos tinham mais do que eu. Eu consegui embarcar conhecimento profissional, técnico militar ou policial militar, conhecimento do direito. E aí eu não posso dizer que poucos tinham mais do que eu, muitos até tinham mais do que eu, mas eu tinha um bom conhecimento técnico, policial militar, técnico jurídico e técnico militar. E dessa maneira eu me conduzia e sugeria que os meus comandados se conduzissem também a ponto de não serem responsabilizados por diversas questões que são inerentes ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, voltando lá, quando eu cheguei no BOPE, cheguei como segundo tenente, eu vou voltar um pouquinho antes de falar sobre comando e liderança. Eu cheguei como segundo tenente porque num determinado dia, lá em Manguinhos, na área do VGA 2º Batalhão, o meu grupo estava fazendo uma operação e teve uma troca de tiros intensa com delinquentes. Falecia um sargento nessa operação e a corporação, eu estava lá dentro da favela, em operação, mas a corporação, quando tomou conhecimento do tipo de ocorrência, enviou para lá o NUCOI. O NUCOI foi para lá para poder dar apoio ao 22º Batalhão e eu encontrei pela primeira vez o coronel, na época capitão, Paulo César Costa de Oliveira, que todo mundo carinhosamente faz uma referência como sendo bichão. Então, o coronel Paulo César me viu, com uma 45 na mão, ele falou, porra, esperante, o que você está fazendo com essa pistola na mão? Falei, essa pistola é minha. Falei, ok. E ele, talvez já estivesse me acompanhando há algum tempo, me convidou para eu ingressar na unidade. Eu aceitei o convite dele, ele pleiteou essa solicitação junto ao comandante-geral, na época, o coronel Cerqueira, e fui movimentado para o... Carlos Magno, que o senhor fala? Carlos Magno, Nazaré Cerqueira. Então, eu fui movimentado para o NUCOI. Cheguei lá com mais outros dois aspirantes e começamos lá uma vida vendo a unidade, como é que é isso, como é que é aquilo. Quando cheguei lá, eu verifiquei que os conhecimentos de polícia que eu tinha adquirido, até aquele momento, naquela unidade, eles não seriam, não teriam, assim, nenhuma utilidade para mim. Ou teriam, na verdade, pouca utilidade. Porque a unidade, o NUCOI, posteriormente o BOP, é uma unidade de infantaria, é uma unidade de comandos. E as ações, o emprego, o adestramento da tropa é completamente diferente. Durante a formação clássica de polícia, na academia, assim eu tive, ela não faz menção a esse tipo de emprego, porque isso é exceção. O adestramento do oficial, como lá no Cefaco, o adestramento do praça, ele segue as escolas clássicas de polícia. Quase praticamente o mesmo currículo. É o mesmo tipo de emprego, policiamento com cães, policiamento a cavalo, policiamento de rádio-patrulha, policiamento de patama, destacamento, DPO, etc, etc, etc. Tudo está previsto no Decreto-Lei 667 de 1967. E outras normas e outros documentos que foram, ao longo dos anos, desenvolvidos pela corporação também. Por acaso, você já ouviu falar nesse Decreto-Lei 667? Todo mundo tinha um Decreto-Lei 667. Tinha até um encadernamento dele, um livreto. Bem, então eu, quando me deparei com aquilo, eu falei assim, pô, eu não posso sobreviver nessa unidade sem ter conhecimento específico. Foi quando eu percebi que aquela unidade, o Nucói, já tinha estado anteriormente em adestramentos com o corpo de fuzileiros navais, desde a época do coronel Paulo César, do coronel Amêndola e outros oficiais. Eu fui falar, pô, uma época que o curso de operações especiais estava suspenso, o governador na época era o Brizola, o Leonel de Moura Brizola. O último curso de operações especiais que teve foi no ano que eu entrei na corporação, em 1981. Foi o último. E nós já estávamos ali em 1984, quando cheguei no BOPE, saí do 22º e fui para o Nucói. Fui para o Nucói. Então, eu não esperava que ali, no Nucói, eu fosse ter um adestramento conduzido pela Polícia Militar face a essas informações. O último curso foi em 1981. Não havia previsão de abertura de novo curso de operações especiais. Então, fui buscar fora. Se eu tivesse êxito, voltaria para a corporação com o curso, que poderia ajudar a corporação nesse adestramento dessa unidade. Assim, eu consegui, no corpo de fuzileiros navais, fazer o curso de comandos anfíbios. Eu e mais dois oficiais e tive êxito na finalização do curso. Voltei para o Nucói. Isso em 1987. O meu curso foi em 1986. 1986. Em 1987, nós reiniciamos uma fase brilhante de adestramento no Nucói. Porque a unidade estava um tempo parada, como se estivesse em berço esplêndido, meio sonolenta. Eu e os outros oficiais, que terminamos, na verdade, mais um apenas, que terminou o curso comigo, nós iniciamos uma fase de adestramento na unidade. Começamos com cursos internos, na verdade, estágios. Nós poderíamos realizar estágios, não poderíamos realizar curso, porque o curso tinha que ser aprovado pela IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. E nós iniciamos com estágios, que era só publicar em boletim interno, comunicar à diretoria de ensino. Essa diretoria teve vários nomes ao longo da minha vida profissional. A diretoria de ensino autorizava e nós iniciámos o adestramento. Então, começamos com estágios de ações táticas, realizamos diversos estágios, estágios que tinham duração de três meses. E aquilo, para mim, era uma coisa muito boa, porque eu estava treinando algo que eu tinha acabado de ver, que eu tinha me formado, que era o que eu queria. Então, fazendo um resumo disso, nós nos dedicamos ao adestramento, produzindo material, recursos humanos, para a unidade que precisava ter esses recursos humanos, até o ano de 88, 1988. E nesse ano nós conseguimos, efetivamente, depois de planejar novamente o curso e atualizá-lo, realizar o primeiro curso de operações especiais após esse período longo, foram mais ou menos sete anos de ausência. Então, fizemos o primeiro curso de operações especiais. E de lá para cá, isso que foi bacana, de lá para cá, todos os anos nós tivemos o curso de operações especiais. Há alguns anos, mais de um curso, que era o curso de operações especiais categoria B, para oficiais e sargentos, e o curso de operações especiais categoria C, que era cabos e soldados. Tinha uma pequena diferençazinha. Num determinado momento, quando nós começamos a verificar que os interesses estavam diminuindo, porque é um curso longo, desgastante, se era desgastante para a equipe e destruição, imagine pelos alunos. E, numa época que a Polícia Militar estava com salário, com vencimento muito baixo, policiais buscando recursos extras, fazendo segurança daqui e dali, então, o camarada não queria perder tempo fazendo um curso de adestramento longo, perdendo a segurança dele, ou deixando de ter aqueles recursos para melhorar a condição da sua família, porque, teoricamente, todo mundo já tinha família, com filha, etc. Bem, quando nós identificamos isso, propusemos a criação de um curso único para todo mundo, oficiais, sargento, cabos e soldados, como era nas Forças Armadas. Não tinha nenhum problema. E, assim, nós demos continuidade. Então, o curso de Operações Especiais passou a ter de lá para cá todos os anos. Nós criamos e desenvolvemos outros cursos também, que, num momento, parecia que não teria muita qualidade que teve. foram os CATs, muitos CATianos, que eram um adestramento intensivo de 30 dias. E, ao longo do primeiro ano, o aluno ou policial que concluía, ele fazia quatro estágios. Operações em altura, e nessa parte de Operações em altura estava incluído o montanhismo, operações sobrevivência, operações na selva, operações ribeirinhas, e tinha um quarto adestramento que eu vou pedir licença aos meus amigos aí. eu não estou lembrando nesse momento. Mas os concludentes desses cursos, eles foram excelentes combatentes. E a grande maioria passou a ter, assim, o bom paladar da atividade de Operações Especiais sendo voluntários para os cursos de Operações Especiais nos anos seguintes. Então, foi um grande lance que nós, uma tacada boa que nós tivemos em uma determinada época. Então, o BOPE, a partir de 1992, ele teve, na sua vida pregressa, que foi de 78, no COE, depois de 88, CIOE, Companhia Independente de Operações Especiais, até chegar ao BOPE, ele teve, nesse período anterior, uma unidade que era uma unidade boa de operações e uma unidade escola também, como até hoje a unidade o é. Ela tem a sua vida operacional e tem a sua vida de unidade escola. Ela produz diversos cursos de estados ao longo do ano. Então, voltando, eu sempre me dediquei muito à minha vida profissional. Eu, muitas das vezes, eu passava, muitas das vezes, na verdade, eu passava a minha vida toda dentro da unidade. Num determinado momento, eu pedia até as devidas excusas à minha família e à minha ex-esposa atual, aos meus filhos atuais, pelos momentos de ausência que eu tive. Mas eu via que não tinha ninguém para me substituir. E se eu não fizesse, os meus alunos não iam ter instrução, iam ter uma deficiência. Então, eu me dediquei a minha vida inteira aos policiais militares. Porque, como eu falei lá no início do nosso programa, eu tiro o chapéu para eles porque são pessoas com missões específicas pelo nosso Criador aqui na Terra. Então, eu me colocava na obrigação de estar preparando eles ao máximo dentro dos meus limites, também, claro, para que eles pudessem desenvolver ou conduzir, ou conduzir-se, melhor dizendo, da melhor forma possível no terreno, na sua vida operacional. Então, Obrigado.